A prova de atividade reumática é composta por dois procedimentos, perfil reumatológico e prova de atividade de febre reumática. Ambos são feitos através do sangue total, sob o método sorológico. A febre reumática é uma doença que afeta os adultos, mas também as crianças e os jovens. Além disso, ela está diretamente ligada a outros fatores também. O sintoma mais temeroso é a cardite, que responde pelas sequelas crônicas. O diagnóstico também da febre reumática é clínico e o exame também é específico. Mas por que fazer a prova de atividade reumática? A prova de atividade reumática consiste na realização de dois exames específicos que analisam as substâncias séricas que podem sofrer alterações em seus níveis por conta de diversos estímulos, sobretudo pelos que causam danos tecidual. No perfil reumatológico, são feitos os seguintes testes. Tem o ole-rose, a hemotimentação, o ácido úrico, a eletroforese de proteínas, e a prova do latex com o fator reumatóide e o fator antinúcleo. A prova de atividade da febre reumática, ela inclui aí os seguintes testes também, que a proteína ser reativa ou PCR, a antitroptolosina, muito difícil esse nome, mas ou seja, o ácido, aquele exame o ácido, a hemotimentação, a eletroforese de proteínas, a eletroforese de proteínas e o muco-proteínas. Dentro do que eu disse aqui, os principais que são solicitados para detectar as doenças reumáticas é o ácido, que eu já havia dito, que é o anticorpo antiestreptolosina, que é um anticorpo que o organismo humano produz para poder combater o estreptococo, que é durante ou após uma infecção de garganta, pode acontecer, e trata-se de um teste que é feito a partir de uma amostra de sangue e deve ser realizado em um jejum de 4 a 8 horas. Também tem a eletroforese de proteínas séricas, que é uma avaliação feita para medir a quantidade total de imunoglobina, da imunoglobina no sangue e diagnosticar as normalias aí presentes. É uma técnica simples para poder separar do soro, tá? Também tem as mucos-proteínas, que são as glicoproteínas encontradas no fluido sinovial dos joelhos, que são úteis aí na avaliação de processos inflamatórios. E, para finalizar, a proteína C-reativa, que é uma proteína produzida aí pelo fígado, e a sua concentração no sangue aumenta muito consideravelmente quando há indício de processos inflamatórios ou infecciosos. Bom, para a realização da prova de atividade reumática, é recomendado fazer um jejum de 4 a 8 horas, como já disse, conforme a orientação também do seu médico, tá? Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se chegou até o final, se você gostou, deixe o seu like, comente aqui embaixo se você já fez alguma dessas provas de atividade reumática. Se inscreva no Artrite Rematóide Muito Além da Junta. Se você não é inscrito, comente aqui embaixo de qual cidade você está vendo esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo, um grande abraço.